É uma reunião de avaliação, de alinhamento de percepções, de alinhamento de objetivos para que possamos prosseguir com os jogos como tem vindo até aqui, melhorando a cada dia a participação e a prestação de serviços que se faz ao público. General, a palavra do soldado da Força Nacional, certamente foi um assunto da reunião. O senhor pode dizer que alguma providência será tomada, alguma mudança de planos por causa disso? Não. A parte, foi um assunto, obviamente, um assunto que chocou a todos, uma tragédia, infelizmente, a perda de uma vida. Mas foram abordadas sobre dois aspectos. O primeiro, a decretação do luto oficial, que sempre é uma homenagem que se presta sempre ao soldado e a todos aqueles que trabalham nisso. E o incidente, a morte acabou de acontecer, o crime acabou de acontecer e está num momento, neste momento, aguardando que os outros dois sejam liberados pelo acompanhamento psicológico para que sejam interrogados e aí sim proceder o inquérito, proceder as investigações. Quando nós tivermos os dados, eles serão publicados. General, com gentileza, agora quais são as mudanças e ajustes que vão ser feitos? Não há ajustes nem mudanças a serem feitos. Como não pode haver ajustes, tem problema, general? Não, não há problema. O problema está dizendo você. Não há problema. Existe um planejamento feito. Houve uma fatalidade, reconhecidamente uma fatalidade, lamentável, indesejada. Esta fatalidade tem que ser entendida como um ponto nesta fatalidade. Ela não invalida nada do que vem sendo feito até agora. Este é o processo que continua. Mudar esse processo agora, aí sim, aí seria uma irresponsabilidade de criar novos procedimentos no meio do jogo. No meio do jogo nós não vamos fazer isso. Vamos prosseguir como estamos indo, como veio até o momento e como estamos prosseguindo aqui nas mesmas condições. Não, eu não concordo que tenha sido dada muita atenção a um problema. externo. Ao contrário, a questão externa veio para o Brasil com a Olimpíada. A própria imprensa deu bastante repercussão, como era natural, que desse a todos aqueles eventos terroristas que antecederam a Olimpíada em junho e maio, maio, junho, melhor dizendo, e houve repercussão. Obviamente que aquilo tinha que repercutir no Brasil, mas nós nos preparamos muito para essas questões internas. Tanto é que ela aconteceu muito longe do ambiente da Olimpíada, muito longe de onde as pessoas se concentram e, obviamente, repito, inegavelmente foi uma fatalidade estar sendo investigada e vamos chegar lá. Mas não há, não demonstra. São todos profissionais que integram a Força Nacional de Segurança Pública. Vejam bem, a Força Nacional de Segurança Pública, ela não é uma reunião de soldados eventuais, eventualmente se reúne nisso. Não. Existem soldados treinados nas polícias militares, ela tem uma estrutura e, quando necessário, são convocados para integrar essa força. Então, eles estão preparados. General, uma questão. Com todo esse aparato acontecem coisas como essa que aconteceu com soldados em uma comunidade do Rio. Qual é a preocupação do governo federal para depois das Olimpíadas? A segurança pública é uma questão do Estado, é uma responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro. A preocupação do governo federal foi reforçar, na medida da necessidade, com todos os meios disponíveis, é por isso que existe tanta força armada distribuída no Rio de Janeiro, para que as Forças de Segurança, entendam-se as estaduais e a Força Nacional de Segurança Pública, pudessem exercer o seu papel. Daqui para frente, continua, o momento em que a Olimpíada termina, continua a nossa, continua a responsabilidade com o governo do Estado em prover segurança para a população do Rio de Janeiro. Senhora, ontem o ministro da Defesa disse que havia uma ordem para que a Força Nacional não entrasse nas comunidades. E hoje a gente vê que a Força Nacional está dentro da comunidade amarela. Como é que fica essa... eles continuam sem poder entrar, sem... com ordens para não entrar ou eles podem entrar ainda? Olha, eu desconheço essa ordem. Como eu lhes disse, se o senhor está falando sobre o episódio em si, o episódio está sendo investigado. Nós ainda não conseguimos, até por recomendação do acompanhamento psicológico, ainda não foi possível interrogar os dois sobreviventes. Não há nenhuma... nenhum dado ainda que possa... e vai ser passado. Não se preocupem com isso, que todos vão ter o dado quando ele tiver precisão. Não há... não conheço... a ordem que existe é a proteção ao Rio Olímpico, vamos dizer ao Rio de Janeiro Olímpico e é o que estamos fazendo. Não, é porque o ministro disse que eles só deviam andar nas vias expressas, que eles foram orientados... Pois é, nós temos que ver... é isso que eu tentei dizer, nós temos que ver como e por que isso aconteceu e qualquer... Mas existe essa recomendação que eles não entrem nas comunidades, que eles circulam só pelas vias de grande... Não, existe... não existe... existe ordem para que eles patrulhem as vias que nos interessam. Isso exclui aquelas que não nos interessam. Isso é uma conclusão óbvia, ou seja, eu quero que patrulhe a Avenida Brasil. Muito bem, não tem... nada disso permite induzir ou deduzir. Diferente, a ordem é patrulhem estas e estas vias, circulem por estas e estas vias. O que você diz que vocês derram o caminho e entraram... Não sei, nós temos que ouvir os dois. Depois, qualquer resposta, você vai ser leviana e precipitada. Mas isso não pode dar um sinal a um turista que não conhece o Rio de Janeiro, que indo para uma área perigosa, ele pode ir? Toda cidade do mundo, e eu não conheço nenhuma, existe algum lugar em que não se pode ir em alguma hora. Isso é público e notório e é conhecido. Ou seja, existem lugares no Rio de Janeiro que, obviamente, não é recomendável que se vá em alguma hora, em algum momento. O mundo inteiro está olhando para Rio de Janeiro nesse momento e o senhor está com contente com essa imagem da segurança pública que o Rio de Janeiro e o Brasil dá para manter? Eu lhe diria que aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro nós temos problemas de segurança pública, passamos imagens, mas veja bem, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. nós conseguimos monitorar, conseguimos prender uma rede de eventuais envolvidos com terrorismo religioso. Nós conseguimos. Países menores, como os europeus, não conseguiram. E não é por isso que nós estamos acusando a Europa de não saber fazer. Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos para as circunstâncias do Rio de Janeiro. Posso lhes garantir que o Rio de Janeiro está muito mais seguro do que está nas suas condições normais e estamos lamentando o episódio de hoje. Não vamos deixar que um episódio de ontem, nós não podemos deixar de ver floresta para enxergar apenas a árvore. Foi um episódio lamentável, indesejável. Tão lamentável que perdemos uma vida. Mas ele é muito menor que a Olimpíada e o resto do Rio de Janeiro... Sem dúvida alguma foi lamentável, mas a cidade do Rio de Janeiro teve outras ocorrências. Tipo assim, o conjunto de favelas do Alemão, que é um problema crítico há muito tempo, tem a semana inteira em tiroteio. Teve um ônibus da imprensa que foi apedrejado. Hoje, do que de Caxias, que não é na cidade, na Baixada do Rio de Janeiro, também teve um policial baleado. Só para ser de alguns casos, tem espanhol que foi assaltado, tem espanhol que foi assaltado, tem o ministro de Portugal, lá da educação, que foi assaltado. Enfim, parece que não é uma questão apenas pontual. Não, eu acho que... Eu continuo achando que é uma questão pontual. Vamos comparar essa estatística com a estatística dos dias normais. Vamos comparar essa estatística com a estatística dos dias normais. No dia normal do Rio de Janeiro, nós temos essa quantidade maior ou menor de crimes. Eu acho que essa é a estatística. Vejam bem, nós estamos e montamos uma enorme estrutura de segurança no Rio de Janeiro que vem respondendo. As pessoas têm comemorado, os jogos têm acontecido, percorram os jogos, percorram as arenas, percorram o Boulevard Olímpico e as coisas têm acontecido. Os jogos têm acontecido em tranquilidade. Perifericamente, incidentes têm... Perifericamente, eu estou falando em relação geográfica, do sentido geográfico. Algumas coisas têm acontecido. Muito bem, elas estão sendo... Elas são resultado da criminalidade remanescente do Rio de Janeiro, pode-se dizer. Mas daí a concluir que nós estamos dando uma péssima imagem para o mundo ou que esses problemas são muito maiores que o Olimpíada, meus amigos, o espírito olímpico superou largamente o espírito de porco. Acreditem fortemente nisso. Agora, vocês chegaram a conversar ontem, agora na reunião, sobre a bala perdida, que teria matado um homem lá na Maré, ontem no Mazão do Bob, e também deixou dois feridos. Falando sobre isso, realmente isso aconteceu, a bala perdida matou um morador e deixou dois feridos. Eu estou sabendo da notícia pelo senhor. Eu não... Não, nós tratamos, como eu lhe disse, a reunião foi para tratar, como tem tido todas as semanas, vejam as agendas, foi para tratar do desenvolvimento da Olimpíada. Obviamente que a notícia da morte do soldado nos socou a todos, é um dos nossos. E esse assunto foi tratado, mas nós não tratamos da segurança do Rio de Janeiro. Algum ajuste, general, do condivíduo da segurança deve ser feito, com relação a tudo que foi relatado aqui pelos colegas? Não, não tem nenhum ajuste previsto neste momento para ser feito em relação à segurança no Rio de Janeiro. Com relação ao terrorismo, ontem teve uma ação que prendeu dois supostos legados a esses dois extremistas, foi uma ação menos alardeada do que em outras oportunidades. Isso teria justamente o objetivo de não alardear e se há mais gente sendo monitorada. Mesmo bem, a ação anti-terror, ela é sempre uma ação que acontecem a partir de informações de trânsito, de busca de informações que são tratadas com muito sigilo. Eu não vou dar nenhuma declaração sobre a operação ou as circunstâncias. Volto a lhe dizer, a ação anti-terror e outras tantas que estão acontecendo na área de segurança pública são a metade cheia do copo, e que é muito boa. É muito boa. Quem conseguiu isso? Quem conseguiu se antecipar no mundo ações dessa natureza? Eu acho que nós temos algumas coisas... Mas tem mais gente monitorada nisso? Não vou tratar disso. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.